Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui é um vídeo de estreia de um novo quadro, de uma nova playlist chamada Deu na Web. Acabei de criar o nome, acho que ficou bacana. Aqui eu estarei comentando fatos, matérias, notícias que saiam na web, na internet e estarei comentando. Hoje eu vou falar sobre a matéria que tem o título Isabel Alvarez, acredito que seja assim se fala o sobrenome, revela a cardápio que a fez perder 35 quilos. Se você não sabe de que eu estou falando, vou deixar a foto aqui agora, talvez agora você meio que já saiba quem é. Ela participou da segunda temporada do Masterchef Brasil e foi nada mais nada menos do que a vencedora, a campeã. Perdeu 35 quilos, deu uma diferença bem significativa e as pessoas, claro, querem saber o que foi que ela fez, vou ler a matéria e vou comentar tudo agora pra vocês. Quem me acompanha aqui talvez esteja se perguntando, mas isso que ele vai fazer hoje não seria do quadro Dieta dos Famosos? O formato do vídeo sim, é o mesmo. Porém, a nossa amiga Isabel, ela não é, acredito, uma pessoa famosa no sentido de nossa, a nível nacional. Apesar dela ter participado de um reality, mas é uma coisa mais restrita, então por isso que eu não vou colocar isso na playlist Dieta dos Famosos, e sim nessa nova playlist que é Deu na Web. Porque de fato, Deu na Web, então está tudo certo. Então vamos começar com o seguinte, eles já colocaram no início uma pequena descrição do que se trata nessa matéria, que é o seguinte, cozinheira faz dieta baseada no livro Barriga de Trigo, então segura aí, segura aí que eu vou comentar a respeito disso, talvez você já conheça esse livro ou já ouviu falar, então segura que lá pro final eu vou chegar aqui e comentar mais sobre essa parte do trigo, aguenta aí. Dois anos após vencer a segunda temporada do Masterchef, como eu havia citado, Isabel Alvarez voltou a ser notícia, dessa vez por conta do visual. Satisfeita com sua aparência no talent show da Band, ela decidiu fechar a boca e iniciou uma rotina de exercícios diários, que inclui meia hora na esteira e séries de musculação. E aí eles fizeram essa matéria pra poder saber dela, detalhes desse cardápio milagroso. De dezembro de 2015 até agora, a cozinheira que atualmente tem 33 anos passou de 104 quilos a 69 quilos. A meta é emagrecer mais de 2 quilos, mas ela já está feliz da vida. Abre aspas. Pelo fato de a perda de peso ser sido lenta, Isabel não precisou passar por nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Então antes que alguém pense, né? Ah, mas será que ela não fez cirurgia? Não. E em seguida eles colocaram a entrevista, a sequência de perguntas que eles fizeram pra ela e eu vou estar aqui lendo algumas partes e comentando também. Eles perguntaram, o que é mais difícil, perder ou manter o peso? E a resposta dela foi, perder sem dúvida. Hoje, como tudo que quero aos fins de semana e sou super disciplinado durante a semana, nada é melhor do que o equilíbrio. Disciplina é liberdade, não é mesmo? Gente, ela usou aqui duas palavras, olha só. Equilíbrio e disciplina. Falou tudo. Outra pergunta que fizeram. Qual a fase mais difícil da dieta? E a resposta foi, eu faço uma dieta low carb, então as primeiras duas semanas são muito difíceis. É um período de adaptação do seu corpo. Não é fácil aceitar uma vida sem pão, massas, batata e doce. Então aqui a gente já começa a entender qual foi a linha que ela seguiu para chegar a esse resultado de redução de 35 quilos. Por que eu fiz assim? Não entendi. Ignore. 35. Próxima pergunta. O que foi mais difícil para abrir mão? E ela diz, massas. Eu amo macarrão, mas agora uso o meu conhecimento como cozinheira para desenvolver receitas criativas que substituam tudo o que eu amava comer. Porque a low carb, para quem está perdido, perdida, né? É uma estratégia alimentar que visa você reduzir o teor de carboidrato. Então, reduzir massas, como ela está acabando de citar aqui, é uma estratégia para que você consiga se enquadrar na linha low carb, já que massas são fontes essencialmente de carboidratos. E aqui uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que vai interessar muita gente. Após emagrecer, você ficou flácida para tentar fazer alguma cirurgia? E a resposta foi, fiquei um pouco, mas não o suficiente para uma cirurgia. Aí ela fala algumas coisas aqui que não são tão interessantes, né? Para o que eu quero abordar aqui com vocês. Mas ela diz, o corpo está sendo tonificado com a musculação. O emagrecimento lento foi super importante para que não ficasse tão flácida. Tomo colágeno todo dia também, não sei se funciona, mas tomo mesmo assim. Então, percebam que, o que eu já até falei para vocês aqui em algum vídeo meu aqui, quem me acompanha talvez tenha visto, mas quem não viu, eu vou falar aqui agora novamente, que essa questão do emagrecimento, que as pessoas às vezes querem emagrecer assim, de uma hora para outra. E percebam que o que ela diz é uma verdade. Você emagrecer muito em um curto espaço de tempo, você pode ter o risco de você ter flacidez. E na medida que você tem um emagrecimento gradativo, mais lento, e muita gente meio que não quer essa via, né? Mas é a melhor, porque quando você vai emagrecendo aos pouquinhos, e em paralelo você faz a musculação, que é o caso dela, você vai tonificando o músculo, que ela falou exatamente isso também. Então, você vai sustentando aquela pele, aquele tecido, diferente de quem emagreceu muito de uma vez só, aí você meio que despenca aquele tecido, aquela pele, ficando a flacidez. Isabel contou que iniciou o regime após ler o best-seller Barriga de Trigo, escrito pelo cardiologista americano William Davis. A dieta propõe a abolição total do trigo na alimentação diária, além do corte de carboidratos. E ela fala, abre aspas, esse livro mudou a minha vida, fecha aspas. Bom, deixa eu agora falar aqui pra vocês o que eles disponibilizaram lá, que foi sobre alguns itens que eles consideram possíveis de você comer à vontade. Vou ler todos, depois eu comento. Legumes, menos batata, inhame e outros que sejam ricos em amido e verduras. Queijos curados, conteúdo normal de gordura, não vale queijo light nem queijos processados. Linhaça triturada, algumas frutas, morango, amora, framboesa, mitilo, maçã, laranja. Evitar frutas muito doces como mamão, banana, abacaxi e manga. Castanhas cruas, gorduras do bem, azeite, óleo de coco, óleo de abacate. Carne e ovos e temperos naturais como salsa, cebolinha, etc. De tudo que foi colocado aqui, realmente eu considero opções bacanas. Porém, a minha ressalva vai para a parte de... Na verdade, são duas partes, né? A primeira é quando eles disseram que legumes e verduras, né? A vontade. Porém, menos batata, inhame e outros que sejam ricos em amido. Eu não gosto muito desse radicalismo, né? De que batata e inhame não possam. Claro que se você quer ter um direcionamento low carb, você realmente evitar aquilo que tem muito carboidrato faz parte. Mas não no sentido de você cortar. Porque ainda que você consuma um inhame, você ainda pode fazer uma dieta low carb, desde que você, consumindo aquele inhame, você controla a ingestão de carboidratos ao longo do dia, de modo que você, ao final do dia, ainda esteja dentro daquilo que é considerado low carb. Então, é possível consumir uma batata com inhame totalmente. Então, por isso que eu não gostei dessa parte. E seguindo esse mesmo princípio, eu também não concordei com a parte de que eles falam, né? Que é evitar frutas muito doces. É a mesma coisa. Se o problema é a quantidade de carboidrato ou a velocidade de absorção do carboidrato, você pode compensar de outras formas. Não é porque você consumir uma fruta um pouco mais concentrada em carboidrato que ela será um problema. Antes você consumir uma fruta do que você consumir um refrigerante. Então, tudo depende do contexto, né? Então, por isso que eu trago essa ressalva desses dois pontos, porque eu não considero viável cortar assim. Ah, corta batata, corta inhame, frutas muito doces, corta também não. Então, existe possibilidade delas sim serem inseridas mesmo que na low carb. E aí eles colocaram também alimentos que devem ser ingeridos em quantidades bem menores. Arroz branco integral, queijo cottage, iogurte, leite e manteiga, tofu e miso, chocolate 70% a 85% de cacau, azeitonas, picles, sementes cruas e abacate. Gostei aqui da parte do iogurte, leite e manteiga, né? Que eles colocaram dizendo o quê? Que você até pode ingerir desde que, né? Com cautela da quantidade. Achei bacana isso. Porém, a parte do chocolate 70% a 85% de cacau, eu preferiria se fosse o seguinte, chocolate a partir de 70% de cacau. Porque na medida que eles colocam um limite de 70% a 85%, eles não estão dando a possibilidade da pessoa pensar que existem outros níveis de concentração de cacau maiores, inclusive, por exemplo, 99%, 100% de cacau. Então, a pessoa que de repente queira consumir um cacau de 90% e poucos por cento, 100%, seria melhor do que um 70%. Então, é só realmente uma observação aqui nessa parte. E agora, a parte do que eles pregam no sentido realmente do quê? De eliminar. Presta atenção. Trigo e seus derivados com pães, massas, bolos, aveia, amido de milho e fécula de batata, mel, melado e afins, refrigerantes, doces, frituras, cerveja, proteína da soja, barra de cereal, suco de fruta, embutidos como salsicha, mortadela, bacon. E vamos lá. A parte dos embutidos, ok, realmente, né? Não é interessante. Agora, existem algumas reçambas também aqui. Então, por exemplo, barras de cereal. Não considero que você precise eliminar barras de cereal pelo motivo de que existem barras e barrinhas de cereal. Nem todas são ruins. Tem opções bacanas que podem ser inseridas na low carb. Então, eu não gosto do quê? Dessa generalização de que quem está lendo vai achar o quê? Que barra de cereal nenhuma serve. E não é o caso. Mel. Tudo bem. Se você quer fazer low carb, realmente, faz sentido, né? Se você, de repente, faz a low carb por um momento, não é um erro você retirar o mel, já que o mel é fonte ali de carboidrato total. Então, ok. Mas eu quero que vocês aqui que estão me assistindo entendam que se você quer emagrecer, você não necessariamente precisa cortar o mel, entendem? Você pode consumir o mel, assim como vários outros alimentos, mesmo que eles possuam carboidrato, desde que, como eu disse, inseridos de uma forma adequada, de modo a que não atrapalhem o seu processo de emagrecimento. Refrigerantes, né? Ótimo, realmente, você retirar. E aí vem o ponto alto, né? Que é o quê? O trigo. Já que ela se inspirou no livro, barriga de trigo, então, um dos pontos aqui que você deve eliminar, segundo o que ela fez, é você realmente tirar o trigo. Eu não vou comentar sobre o livro por um motivo simples. Eu não li o livro, apesar de já ouvir falar, ainda não li. Mas, pelo título do livro e pelo teor aqui da matéria, a gente entende que é um livro que prega o quê? Você retirar o consumo de trigo, que é basicamente o que eles trouxeram aqui. E sobre isso, gente, o que é que eu tenho a falar sobre essa questão do trigo. Como eu até já falei, se você retira o trigo por um momento transitório, não é um erro, não é um problema. Você, de repente, passa um mês. Isso pode, inclusive, ser feito para testar, descobrir se o paciente tem algum nível de hipersensibilidade ou não. Então, faz parte, é totalmente possível, essa retirada transitória. O que eu não gosto é essa ideia de que, olha, se você quiser emagrecer, você tem que retirar o trigo. Não gosto dessa ideia. Eu considero totalmente possível, uma pessoa que queira emagrecer, ainda assim, consumir, eventualmente, o trigo. Logicamente que, uma pessoa que já esteja obesa, que a gente vê que era o caso que ela tinha um excesso de peso, realmente, você tem que fazer algumas mudanças que, talvez, sejam drásticas. Mas, ela poderia também ter conseguido emagrecer, mesmo sem fazer essa retirada total, que, pelo menos, é o que eles deixaram a entender, que ela retirou por completo o trigo. Ela poderia ter emagrecido, ainda consumindo o trigo? Sim. Desde que ela reduzisse, né? Então, o que não vai poder é ela querer emagrecer e continuar consumindo massas, pães, bolos, né? Então, não dá. Mas, o que eu estou querendo dizer é que uma quantidade, uma porção de um alimento ali que tenha trigo durante o dia, não necessariamente vai fazer você, uma pessoa com excesso de peso, não necessariamente vai fazer você, que já está com excesso de peso, uma pessoa que não vai conseguir emagrecer. É isso que eu quero que vocês entendam. Deixarei essa matéria que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Basta você ir lá, acessar o link para você conferir tudo na íntegra. Já que eu falei nas minhas redes sociais, me acompanhe em todas elas. A minha fanpage é facebook.com barra henriquenutricionista. O meu Instagram é o henriquenutricionista e meu Snapchat é o henriquenutricionista. Me acompanhe em todas elas. Não saia daqui sem deixar o seu joinha. o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que conhece a Isabel, que acompanha Masterchef, que vai ficar surpreso com essa notícia. Manda esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. No mais, gente, é isso. Comentem, digam o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau